Boa tarde a todos que nos acompanham. Hoje o Saúde em Pauta vai falar sobre doenças sexualmente transmissíveis com a doutora infectologista Keila Freitas. Boa tarde doutora, seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. Boa tarde doutora. E vale lembrar que você pode tirar suas dúvidas, mandar sua perguntinha aqui através do nosso Facebook e Youtube da RedeTV. E eu já vou começar com a primeira pergunta, né doutora? O que são as DSTs? Bom, as DSTs são as doenças sexualmente transmissíveis. Já há alguns meses nós não utilizamos tanto a palavra, a sigla DST, hoje a gente utiliza mais a palavra IST, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque doença sexualmente transmissível dá a impressão de que toda pessoa que tem uma infecção dessas, uma infecção sexualmente transmissível está doente. Quando, na verdade, muitas pessoas podem estar infectadas por esses micro-organismos e não apresentarem nenhum sintoma. Por isso que, de forma mais assertiva, a gente chama de infecções sexualmente transmissíveis. Mas como por muitos anos se falou como DST, é mais amplamente conhecido como essa sigla. E são infecções transmitidas pela via sexual. Mas muitas delas não são transmissíveis apenas por essa via, mas principalmente por ela. Doutora, a gente sabe que ainda é um tabu falar de DST. É um assunto muito importante, então lembrando que é muito importante, que precisa ser falado, precisa ser discutido, mas que ainda é um tabu. Por que existe esse tabu para se falar nesse assunto? Bom, como faz parte desse tema falar sobre sexualidade, muitas vezes sobre gêneros, sobre opções sexuais. Muitas pessoas têm muito preconceito ou até mesmo por medo do preconceito das outras, de terceiros, não se abrem totalmente. O que acaba sendo um problema, porque dificulta a busca por informação. Inclusive, quando a pessoa suspeita que possa ter alguma infecção desse tipo, acaba também tendo medo de buscar o próprio diagnóstico, o que acaba evoluindo com complicações dessas infecções e, inclusive, também transmitindo para outras pessoas. E aí entram outras questões, não só questões de identidade de gênero, como questões de sexualidade na adolescência, sexualidade na terceira idade. E são pessoas que, as situações onde as pessoas acabam ficando mais vulneráveis pelo desconhecimento desses temas. Por isso que vocês estão também de parabéns por terem trazido esse tema aí para a pauta. Muito obrigado, doutora. Eu quero também agradecer aqui o Marcelo Espíndola. Ele está dizendo que ele está assistindo a gente da China. Muito obrigado pela sua audiência, Marcelo. Doutora, uma perguntinha. Quais são os tipos mais comuns de DST? Bom, a mais comum, sempre tem várias, mas os que a gente mais vê no dia a dia são a sífilis, infecções por gonorreia, por clamídia, infecções pelo papiloma vírus humano, que é o HPV. E o HIV, apesar do mais temido, por assim dizer, o que ganha um maior foco, não é o mais frequente. A gente vê, é mais provável, por exemplo, em uma exposição de risco, a pessoa se infectar por uma sífilis, por exemplo, que se infectar pelo HIV. Mas existem outras também menos conhecidas como o HTLV, que também é uma via, e algumas hepatites virais, como a B e até mesmo a hepatite C, que também podem ser transmitidas pela via sexual. Doutora, pegando um pouquinho o gancho do HIV, você que lida diariamente com pacientes que têm essas doenças, você acha que as pessoas se preocupam mais, dão uma atenção maior para o HIV, e esquecem um pouquinho, deixam de lado um pouquinho as outras doenças? Qual que é a sua avaliação em relação a isso? Sim, eu acabo percebendo que pela própria carga histórica que tem o HIV, as pessoas têm muito medo desse vírus, têm as suas razões, obviamente, mas acabam negligenciando outras infecções igualmente importantes, mesmo que essas outras infecções tenham, entre aspas, uma cura, enquanto o HIV não tem a cura, mas tem o controle, mas, na verdade, muitas pessoas acabam não se preocupando absolutamente com essas outras infecções, ao ponto de que em uma exposição considerada de risco, se preocupa apenas em fazer o exame para ver se se infectou pelo HIV, e não acaba fazendo exames para outras infecções, e isso acaba levando a complicações e o aumento dos casos de transmissão, porque mesmo a pessoa não estando doente, ela acaba transmitindo para os parceiros também. E, doutora, existe algum tipo de sintoma que a pessoa pode começar a perceber que é o momento de fazer algum exame, é o momento de se preocupar, tem algum sintoma ou não? Então, isso é interessante porque a maioria dos sintomas de infecções sexualmente transmissíveis são muito inespecíficos. Eu vejo muito, com relação ao próprio temor à infecção pelo HIV, que quando a pessoa se expõe ao risco, ela começa a atribuir todo e qualquer sintoma de um resfriado que seja a um possível sintoma de uma infecção aguda pelo HIV. Mas, na verdade, a maioria das pessoas que têm o HIV, ou até mesmo outras infecções sexuais, por muito tempo não chega a apresentar nenhum sintoma. E, por outro lado, esses sintomas podem ser totalmente inespecíficos. Então, a pessoa pode ter certeza que está, por exemplo, com um resfriado comum, quando, na verdade, ela está com alguma infecção sexualmente transmissível. Agora, tem outras infecções, como, por exemplo, as uretrites, a própria gonorreia, que costumam ter sintomas não específicos daquela infecção em si, mas que já faz a pessoa, como incomoda e não melhora sozinho, a pessoa acaba procurando atendimento médico e buscando fazer um diagnóstico. Mas o mais importante disso é que a pessoa pode estar infectada sem ter nenhum sintoma. Então, em caso de ter alguma exposição ao risco, ela tem que procurar o médico infectologista de confiança dela e fazer todos os exames pertinentes para que ela não desenvolva complicações relacionadas a essa infecção posteriormente. A sífilis, por exemplo, a pessoa pode ficar mais de 10 anos sem ter nenhum sintoma e quando aparece o sintoma vai estar relacionado a alguma complicação da doença, que pode ser desde algum problema do coração, problemas teoricamente psicológicos ou até cegueira, por exemplo. E isso depois de muitos e muitos anos sem ter nenhum sintoma. Então, o ideal é, e também vale a pena lembrar, que além da pessoa não apresentar sintomas específicos, a pessoa também não vai apresentar alteração dos exames de rotina. Então, ela vai fazer o check-up dela anualmente, vai fazer o hemograma, os exames dela de check-up e não vai aparecer nada relacionado à infecção. Porque para saber se a pessoa está infectada, o exame tem que ser específico para cada tipo de infecção sexualmente transmissível. Isso é muito importante, né? Porque, por exemplo, a gente tem o hábito de fazer o check-up, por exemplo, as mulheres fazem, vai até o ginecologista, pede os exames de rotina. Os homens vão até o urologista, fazem os exames de rotina. Quando que a gente precisa procurar, de fato, um infectologista? Porque tem as duas especialidades, né? Porque o check-up a gente faz com esses que eu citei. Isso, porque é o ideal, assim. Se a pessoa teve uma exposição ao risco ou tem qualquer sintoma que ela acha que possa estar relacionado, porque ela acabou de ter uma exposição ao risco, ela vai procurar o infectologista. Agora, independente de ter sintoma ou de achar que esteve em exposição, porque isso também é outra questão, nós sabemos da nossa vida, mas toda vez que nós nos relacionamos sexualmente com alguém, nós estamos indiretamente relacionando com todos os outros parceiros que aquela outra pessoa teve. Então, muitas vezes, a gente não se considera em risco e quando vai fazer o exame específico, está lá a infecção. Por isso que médicos como o urologista, o ginecologista, ou até mesmo o clínico geral, são médicos que o ideal é que o paciente, no momento em que for, se consultar com esses médicos, peça, olha, eu gostaria de fazer o check-up também para as infecções sexualmente transmissíveis. Não é incomum, por exemplo, que a mulher faça o diagnóstico do HIV ou de alguma outra infecção sexualmente transmissível durante o pré-natal, que é o momento em que o ginecologista, obrigatoriamente, até pela questão do feto, faça todo esse rastreio. E são mulheres que, na maioria das vezes, não têm um, entre aspas, muito entre aspas, um estilo de vida de risco. Isso acaba mostrando que, apesar de existir estilos de vida que levam a um risco maior, todos nós, de uma porcentagem maior ou menor, estamos em risco. E daí o ideal é que o seu médico pessoal peça, de rotina, junto com o check-up, esses exames para buscar infecções sexualmente transmissíveis. E, doutora, de quanto em quanto tempo você precisa solicitar esse tipo de exame, mesmo você não tendo essa exposição? Bom, isso vai depender de quão exposta a pessoa está. Geralmente, uma pessoa que, a princípio, não tem um estilo de vida de muito risco, pode fazer esses exames anualmente, junto com o seu check-up geral. Obrigada. Doutora, e a gente falou um pouquinho dos sintomas, né? A gente sabe que tem aquela questão dos sintomas e dos sinais. Os sintomas, normalmente, é o que a gente sente, que está ali constantemente. E os sinais são algumas coisas que a gente consegue ver, que pode nos indicar, né, algum tipo de infecção. Existem alguns sinais específicos para as infecções? Não, específico não tem. Com relação a infecções que acabam pegando a uretra, inflamando a uretra, tanto do homem quanto da mulher, nesse caso, vai ter os sinais de secreção uretral, por exemplo, junto com alguns sintomas de... parecidos com sintomas de infecção urinária. Dor ou ardor para urinária, esse tipo de coisa. Especialmente em homens, porque mulher tem uma frequência maior de infecção urinária e por causas totalmente diferentes de infecções sexuais. O homem jovem, que começa a ter uma infecção urinária, principalmente com saída de secreção amarelada ou não pela uretra, geralmente é indicativo de alguma infecção sexual, como a gonorréia ou a própria clamídia. Mas nem sempre, às vezes é uma outra bactéria que não tem relação. Mas em termos de infecção sexual, é o mais comum. E o HPV também, que tem uma infinidade de HPVs, de subtipos desse vírus, mas daqueles que causam problemas, eles vão principalmente se dividir em dois tipos. Aqueles que vão causar lesões em tipo de verruga e aqueles que vão causar lesões que podem evoluir para o câncer. A verruga, dependendo do local onde aparecer a lesão, é possível de se ver. Mas nem sempre. Se está mais localizado, mais internamente, só o médico que vai conseguir ver em exame específico. E se for uma lesão que pode evoluir para um câncer, aí sim só o médico vai conseguir ver mesmo. Doutora, e como que costuma ser o tratamento para algum tipo de DST? Ele demora? É um tratamento invasivo? Como que funciona? Depende muito do tipo do micro-organismo. Alguns micro-organismos, como as bactérias, como o caso da sífilis, por exemplo, da própria gonorreia, da clamídia, são tratamentos bem simples, que são a base de antibióticos. E antibióticos específicos para aquele subtipo de bactéria. O problema é que muitas vezes a gente acaba tratando sem fazer um diagnóstico confirmatório. E dependendo da frequência e do tanto de antibiótico que a pessoa usa, isso pode levar a uma resistência das bactérias. Como já tem acontecido no mundo, casos de infecções por gonorreia, resistentes aos antibióticos que a gente mais usa no dia a dia. Por isso, o ideal é, sempre que tem uma suspeita de uma infecção sexualmente transmissível, com sintomas, a pessoa está doente, ela não está apenas infectada, antes do tratamento, o ideal é tentar isolar e confirmar qual que é esse micro-organismo para que você possa tratar especificamente aquele micro-organismo isolado. E isso a gente faz como? Através de exames daquele local onde está sendo o sintoma. Por exemplo, uma uretrite, que é uma inflamação da uretra por gonorreia, por clamídia. Você não vai conseguir saber pelo sintoma qual que é o micro-organismo, mas fazendo exames da secreção uretral, fazendo exames de urina, você vai conseguir identificar o micro-organismo. Mas esse exame tem que ser coletado antes do início do tratamento do antibiótico. Agora, outras infecções, como por exemplo, infecções virais, já é um pouco mais complexa. O HPV, por exemplo, nós não temos um antiviral, um remédio que mate o vírus. O tratamento do vírus está diretamente relacionado ao tratamento da lesão. Então, vai ser retirar aquela lesão, cauterizar a lesão, mas aquele vírus, ele vai seguir no organismo. Ele pode ficar em estado de latência e não causar outros problemas ou pode causar outras lesões. Por isso que o principal nesse caso, no caso do HPV, por exemplo, é a prevenção, como a própria vacinação, contra o HPV, mesmo em pessoas que já tiveram alguma lesão por HPV, como a vacina tem mais de um subtipo de vírus, ela vai estar protegida contra outros subtipos e o controle dessas lesões, que é a avaliação com o urologista, com o ginecologista, até mesmo com o proctologista, no caso de infecções anais, para poder avaliar e tratar aquela lesão especificamente e não deixar que ela evolua. Você que chegou agora, hoje em Saúde em Pauta, a gente está falando sobre doenças sexualmente transmissíveis com a doutora Keila Freitas, então pode mandar a sua pergunta, pode mandar a sua dúvida que ela vai responder. Doutora, em relação à contaminação, a gente sabe que tem a questão da relação sexual, né? Mas também tem outras questões importantes. Equipamentos de salão de beleza, a maquininha lá que faz a tatuagem, como que a gente precisa... Compartilhar banheiro público. Exatamente. Como que a gente pode fazer para tomar os devidos cuidados? Quais são os cuidados que a gente precisa tomar em relação a esse tipo de uso, né? Isso também vai depender do micro-organismo que a gente está falando. É muito comum, com todo esse medo, essa questão do HIV, às vezes as pessoas ficam ficam com medo de ter uma exposição maior do que o que realmente ocorre. O HIV, por exemplo, é um vírus que ele sobrevive muito pouco tempo fora do organismo. Então, um contato direto da pele íntegra com o sangue seco, por exemplo, não vai ser uma exposição de risco para o HPV, para o HIV. Mas, por exemplo, outras infecções, como a própria hepatite C, são infecções bem mais fáceis de se infectar por essas vias, como gilete ou alicate de unha, mesmo que não tenha sangue visível ali. Então, nesses casos, por exemplo, com relação ao salão de beleza e tudo mais, o ideal é que nós levemos o nosso próprio material ou que nos certifiquemos de que o material que está sendo usado ali está esterilizado. Isso é muito difícil, porque, assim, a gente vai, nós mulheres, a gente não tem como ter certeza se está esterilizado ou não. É, geralmente, assim, o passar um álcool, tirar de uma bandejinha, isso não vai estar esterilizado. Quando o material é esterilizado, ele vem em um papel específico que ele é lacrado, que ele, justamente, ele acaba de ser esterilizado, ele passa por esse processo, esse papel, essa embalagem tem que dar essa garantia, mas, na dúvida, o melhor é levar o seu próprio material. A mesma questão também com tatuagens, principalmente com relação à hepatite C. Doutora, o Igor citou os banheiros públicos, né? E em relação aos motéis, porque a gente sabe que em questão de higiene, né? É claro que eles não vão fazer, eles não vão limpar como tem que ser limpo, entre um casal, sai o outro, tem aquela pressa toda de liberar e tal. Como que funciona? Quais os cuidados nesses locais que a gente precisa tomar? Tem questão de toalha, né? Lençol, enfim, roupa de cama, a gente precisa tomar algum cuidado? Bom, o cuidado principal vai ser com relação à higiene geral do local. Procurar estar no local onde não tenha contato com outras secreções em que a gente percebe também o nível de limpeza dessas áreas. O importante é que com relação ao HIV em si, isso acaba não sendo um risco importante. Mas com relação a outras infecções sexuais, pode até ser, mas igualmente poderia se pegar uma outra bactéria também se as condições de higiene não são as mais adequadas. Mas assim, o que é que é o ideal? Escolher um local que esteja minimamente com as condições mínimas de higiene, porque aí, se for esterilizado, vai acabar combatendo tanto as infecções sexuais quanto outras bactérias que podem estar ali. E se chegou no local, lá no motel, e está tendo, está vendo sujeira nas roupas de cama, ou algum fluido sexual, ou que alguma coisa suspeita, o melhor é ir embora e não ter contato direto com aquilo ali. Mas com relação ao HIV em si, não seria uma exposição. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta aqui no nosso bate-papo aqui com a doutora. Eu quero agradecer o Marcos Paulo, a Carmen Amaral, aqui que está parabenizando o programa, dando um abraço para a doutora. Obrigada. Doutora, me diz uma coisa, quem ainda descobre, quem descobre mais que tem algum tipo de DST, o homem ou a mulher? Porque a mulher costuma procurar mais um médico, o homem só vai procurar quando já está em um estado mais avançado. Como que funciona isso? Bom, depende. Por exemplo, com relação ao HIV, é comum a mulher, quando faz o diagnóstico, faz em etapas mais precoces mesmo. Geralmente, quando, como eu já tinha comentado, no pré-natal, ou até mesmo o ginecologista que faz o preventivo de câncer de colo uterino, e acaba fazendo também os demais exames. Geralmente, faz uma vez por ano ou a cada dois anos. Então, ela acaba, independente do risco, diagnosticando em etapas mais precoces. O homem varia muito. Quando o homem acha que ele entende que ele está em uma exposição maior, é um estilo de vida com maior exposição ao risco, ele pode, dependendo da consciência dele, fazer esses exames para infecções sexuais em geral, anualmente, ou às vezes até semestralmente, junto com os exames de check-up. O problema são aquelas pessoas, e nisso acaba encaixando muito mais os homens que as mulheres, que não entendem a sua exposição ao risco, não entendem estar em risco, já também não procuram muito médico, só vai procurar quando já está com algum sintoma, e aí quando diagnostica, muitas vezes acaba diagnosticando em etapas mais avançadas da infecção, às vezes até já em fase de complicação. Doutora, a senhora acredita que a gente precisa ter mais campanhas, divulgando a importância de ter o cuidado com a DST? Sim, sim. Eu acho muito importante desmistificar duas coisas, essa de que precisa de ter sintoma para estar infectado, porque não precisa, e isso que precisa ter um estilo de vida de risco para estar infectado, porque na verdade não precisa. Esses são os principais pontos e a pessoa não precisa ter medo do diagnóstico, ela tem que ter medo de não fazer o diagnóstico, porque muitas vezes a pessoa ao suspeitar que pode ter a infecção, ela acaba fugindo do diagnóstico que correndo atrás, isso acaba complicando e evoluindo a infecção. Doutora, tem uma pergunta aqui do Nelson Júnior, a coceira intermitente pode ser uma DST na parte íntima? Pode, mas como eu falei, esses sintomas são muito inespecíficos, então, desde uma infecção fúgica ou uma alergia, pode ser a causa disso e não ter relação nenhuma com a infecção sexualmente transmissível. Na verdade, tem até uma coisa interessante com relação aos sintomas de que, como, por exemplo, a sífilis, como ela evolui por fases, a pessoa pode ter um sintoma hoje, esse sintoma se resolve sozinho, a pessoa acha que seja lá o que for, já está curado porque foi embora, sendo que, na verdade, a doença só, a infecção só mudou de fase. Então, o que é o ideal? se tem qualquer sintoma, tem que ser avaliado pelo médico, porque pode não ser nenhuma IST ou pode ser, de todo jeito, tem que se fazer o diagnóstico para poder tratar especificamente e se a pessoa acha que tem alguma dúvida de que possa ter entrado em exposição ao risco, mesmo sem ter nenhum sintoma, tem que fazer os exames para todas as infecções sexuais para ter certeza de que não foi infectada. A gente ainda não falou aqui do uso da camisinha, né? que na verdade o uso da camisinha é o que previne todas, se não a maioria. É uma das principais, porque é uma prevenção de barreira, né? Hoje, por exemplo, para o HIV, nós temos outros métodos de prevenção. Por exemplo, a profilaxia pré-exposição, que é se tomar um remédio todos os dias para prevenir a exposição ao vírus, mas ela é específico para o HIV e específico para o vírus HIV, que é sensível ao esquema utilizado nessa profilaxia. A gente tem o esquema de profilaxia pós-exposição, que é quando, por exemplo, está usando a camisinha e a camisinha estoura. Aí, na hora que vê, acabou já se expondo e vai tomar a medicação por 28 dias para prevenir de se infectar naquela exposição, mas o preservativo tanto masculino quanto o preservativo feminino, eles acabam funcionando de uma forma mais eficaz, porque vai prevenir contra várias outras infecções sexuais e de uma forma mais eficaz. Se ele for bem utilizado, ele não chega a ter 100% de eficácia, mas ele tem quase 100% de eficácia. Doutora, a gente tem uma pergunta do Luiz Ferreira. O risco de contrair alguma DST é maior para o homem ou para a mulher ou igual no sexo oral? Bom, isso que vai depender, tem várias coisas que pode alterar, aumentar ou diminuir o risco de infecção por aquela exposição. Com relação específico ao sexo oral, o que é interessante é que a maioria das infecções sexuais, como por exemplo HIV, a pessoa que vai ter risco vai ser a pessoa que está praticando o sexo oral, ou seja, que está colocando a sua boca no genital de outra pessoa. A pessoa que está recebendo o sexo oral, ou seja, que está tendo a boca de outra pessoa no seu próprio genital, ela não está entrando em risco de infecções sexuais, como por exemplo a sífilis, HIV e tudo mais. além disso, o tempo da exposição, a quantidade de vírus ou de bactérias que a pessoa infectada tem no organismo naquele momento, a quantidade de secreção com a qual a pessoa que está se expondo está tendo contato, tudo isso pode aumentar ou diminuir o risco de infecção daquela exposição. e também dependendo da infecção, por exemplo, o risco de se infectar pelo HIV em uma relação sexual oral, a pessoa que está praticando o sexo oral, que está colocando a boca no genital de outra pessoa, é um risco bem menor se comparado a sífilis, por exemplo. Sífilis se pega bem mais fácil dessa forma. Por isso também que a frequência de infecções por sífilis é tão grande, porque mesmo as pessoas que usam preservativo habitualmente nas suas relações sexuais, geralmente não usam para o sexo oral. Isso acaba aumentando muito a chance de infecção por sífilis. Outra coisa importante também é que a pessoa não é porque ela está com uma infecção que ela vai transmitir, vai estar com outra infecção também. Mas como são infecções que se transmitem da mesma forma, é muito comum que uma pessoa tenha mais de um micro-organismo. Ela pode ter, por exemplo, HIV e sífilis, HIV e sífilis e hepatite B. Então a pessoa pode, numa mesma exposição, estar se expondo a mais de um tipo de doença. Doutora, desculpa, a gente sabe que tem uma janela para você diagnosticar algum tipo de DST. As vezes as DSTs têm esse período, essa janela, são três meses, se eu não me engano? Isso depende tanto da infecção em si, do micro-organismo, quanto do tipo do exame que a gente está utilizando. Então, por exemplo, exames moleculares, que são exames que identificam material genético da bactéria ou do vírus, são exames que têm uma janela imunológica, que é como nós chamamos esse tempo entre ter o primeiro contato com o micro-organismo e conseguir diagnosticá-lo em um exame bem menor que exames de sorologias, por exemplo, que são exames que vão identificar o anticorpo que nós produzimos ao entrar em contato com o micro-organismo. Doutora, e qual é a diferença entre AIDS e HIV? Porque a gente sabe que nem todo teste que dá positivo a pessoa precisa de fato ter AIDS, né? Como que funciona? Bom, o HIV ele é o nome do vírus, o vírus da imunodeficiência humana. Da mesma forma que eu comentei no início da doença sexualmente transmissível e da infecção sexualmente transmissível. A pessoa pode estar infectada pelo vírus da HIV e não necessariamente estar doente. A pessoa que tem o vírus da HIV ela está infectada. A pessoa que tem AIDS já é outra coisa, já é a síndrome da imunodeficiência humana. Que apesar de ter outras coisas que pode ocasionar a queda da imunidade, especificamente a AIDS, síndrome da imunodeficiência humana, está relacionada à queda da imunidade secundária à infecção pelo vírus HIV. Agora, o interessante é que a pessoa pode inclusive estar na fase AIDS e não ter sintoma. Por quê? Porque ela está ali com o organismo totalmente fragilizado, mas ela não sente nada. até que ela se infecte por uma infecção que nós chamamos, por exemplo, de infecção oportunista. O que são as infecções oportunistas? São infecções que estão espalhadas, a gente, micro-organismo, que nós temos contato com eles, mas que não conseguem nos causar dano porque a nossa imunidade não permite. E a partir do momento que a nossa imunidade está muito baixa, essa infecção consegue não apenas causar dano como causar problemas graves. E aí os sintomas da pessoa com AIDS vai estar relacionada àquela infecção oportunista que ela pegou, por exemplo. Agora, pode ter outros sintomas também específicos de perda de peso, alterações de pele, alterações nos exames de sangue, mas isso são bem específicos e o que a gente mais vê são pessoas que já têm imunidade muito baixa, mas se sentem muito bem. o que acaba sendo um problema porque leva à negação do próprio diagnóstico. Ou às vezes a pessoa tem o diagnóstico da infecção pelo HIV e pensa, bom, eu não vou tratar porque eu estou me sentindo bem e então não estou doente. E o que acaba ocasionando com isso é transmitir para outras pessoas a infecção além de evoluir a própria infecção. O Paulo falou que já está acabando, mas vamos deixar só mais uma perguntinha? Uma perguntinha que é a última da Noemi Silk, ela fala o seguinte, corrimento com cheiro de peixe, está relacionado a algum tipo de GST? Pode estar relacionado com algum tipo de infecção sexual, sim. Ela tem que procurar o ginecologista para fazer o exame da secreção vaginal e poder tratar especificamente essa secreção. Vale a pena lembrar que infecções como por exemplo infecções fúngicas elas não necessariamente são infecções sexuais tem vários outros fatores de risco que faz com que principalmente a mulher quem mais sofre esse tipo de coisa tenha sintomas mas que ela acaba também se transmitindo pela via sexual. Então nesse caso tanto a pessoa que está com sintoma quanto o seu parceiro muitas vezes sem ter sintoma tem que tratar também para a pessoa não acabar se reinfectando. mas de novo o ideal é tem sintoma vai no médico para fazer o exame específico da secreção vaginal ou uretral para identificar especificamente o micro-organismo. Doutora muito obrigada gente hoje o nosso tempo já acabou a gente foi muito rápido foi a senhora pode passar o site? Sim eu tenho tanto a página do Facebook DRA Aquela Freitas como o site também DRA Aquela Freitas que está só digitar lá no Google que tem vários detalhes sobre isso que a gente está conversando e outras coisas também sobre outras infecções não só infecções sexualmente transmissíveis mas outras infecções relacionadas à infectologia em si questões de vacinação de gestação toxoplasmose vários temas e também tem o canal do YouTube também então se você ficou com alguma dúvida se você tem alguma pergunta para fazer para a doutora Aquela é só acessar as páginas sociais dela é isso aí pessoal muito obrigado pela audiência de hoje só lembrando a gente tem agora o Instagram não é isso? Ah é gente a gente fez o Instagram essa semana finalmente então é só seguir arroba saúde em pauta underline rede tv é só adicionar lá e mandar sugestões É isso aí gente muito obrigado Obrigada Ótima tarde até segunda-feira que vem às duas da tarde Obrigado gente